Oi pessoal, então, nesse último vídeo dessa aula, que a gente está falando sobre operações diferentes em Haskell, a gente vai falar um pouquinho sobre operações assíncronas, né? Então primeiro vamos conversar com um exemplo para motivar a reação dessa aula, né? Então, deixa eu criar uma nova função main, e aí o que eu quero fazer nessa nova função main que eu vou escrever agora é o seguinte, eu quero acessar páginas da Wikipedia em paralelo, por qualquer motivo, né? No meu caso aqui eu simplesmente vou pegar páginas, vou ver quantos bytes o HTML da página tem, mas eu quero fazer vários acessos a páginas em paralelo, por exemplo, você está implementando um crawler, ou você está fazendo qualquer coisa do tipo, né? Eu vou ter vários acessos concorrentes, e aí imprimir no final um resultado consolidado. Então, para começar, para fazer isso, eu vou usar um pacote que se chama HTTP Conduit. Esse pacote é um pacote bem grande, na hora que vocês forem instalar ele pela primeira vez, vai levar algum tempo, porque ele traz um monte de outras bibliotecas junto, né? Para fazer parsing, para fazer a conexão criptografada, enfim, tá? Então, não se assustem se ele começar a instalar um monte de coisa. Para usar esse pacote HTTP Conduit, a gente precisa adicionar ele no nosso cabal. Então, está aqui, HTTP Conduit. E eu vou já aproveitar e colocar um outro pacote que a gente vai usar, que é o pacote ByteString, que é basicamente uma lista de bytes, um vetor de bytes, que a gente vai usar para pegar o resultado que a gente fizer de acesso à página, né? ByteString. A gente precisa fazer o import desse cara também. A versão que a gente vai estar usando do ByteString é a versão... Por padrão, ele é estrito e eu quero usar a versão lazy, né? Que é a mesma versão que o Conduit usa, né? Então, eu preciso usar lazy sb. Com isso, a gente já consegue escrever o nosso código. Como é que o nosso código vai funcionar? Bom, ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu quero fazer o negócio de maneira concorrente. Vou criar duas mvars. A mvars1 vai estar vazia. Eu vou colocar o resultado do meu acesso, né? Depois, aqui. Então, meu empty mvars. A mvars2 também crio ela vazia. E aí eu vou criar dois threads, né? Para acessar duas páginas da Wikipedia. Então, fork.io, isso aqui a gente já tinha visto como funciona. Vamos ver se funciona da seguinte maneira. Existe uma função naquele HTTP Conduit, que eu fiz o import, que é o simple http. E aí eu passo uma URL. Então, a URL que eu vou passar é http, dois pontos barra barra, wikipedia.org, wiki, e buscar aqui, usando exemplo, que o próprio Samuel Marlon usou, buscar a página sobre uma pá, shovel em inglês, né? Uma pá. Eu vou pegar o resultado da página e vou colocar dentro da mvars. o resultado, né? Só isso. Então, isso vai ser feito em um thread. Aí no outro thread, eu vou fazer o seguinte. vou pegar uma outra página da Wikipedia, e essa outra página que eu vou pegar é a página de um spade. Spade, em inglês, é um outro tipo de pá, que em português é uma pá quadrada, uma pá que o pessoal usa normalmente para pegar esterco, uma pá quadrada. bom, feito isso, aqui eu tenho que atualizar mvars certo, mvars m2, e aqui é o request r, pode ser o mesmo, não tem problema, m2 e r. Beleza. Feito isso, passou para essas linhas, foram criados dois threads, um thread está acessando uma página, um thread está acessando outra página, agora eu quero pegar os resultados que esses threads fizeram. Então, em r1, eu faço um take mvars de m1, então eu pego o resultado da primeira página, e pego o resultado da segunda página aqui. Perfeito. E aí eu posso imprimir, eu quero imprimir, como eu falei, só o comprimento da página, o single HTTP devolve para a gente um byte string, então por isso, b.length de r1 e b.length de r2. Então vamos ver se a hora que eu for rodar esse cara aqui, ele vai funcionar. Lembrando, a primeira vez que vocês forem rodar na máquina de vocês, provavelmente vocês não vão ter todos os pacotes, então ele vai ficar instalando um monte de pacotes, talvez demore um pouquinho a primeira vez. Aqui eu já tenho instalado, então deve ser rápido. Então stack run, ele compilou ali o código, rodou, deve estar fazendo o acesso agora, imprimiu. Então a primeira página ali tem 94 mil bytes, mais ou menos, a segunda 64 mil bytes. Tá? Bom, beleza, fizemos isso, mas veja só quanto código repetido tem aqui, tem um fork, tem um request, tem um putmvar. Fork, request, putmvar. Se eu tivesse, quisesse acessar outras páginas aqui, a página 3, a página 4, a página 5, ou melhor ainda, né? Imagina que eu tivesse uma lista que tem as páginas que eu quero acessar e que eu quero medir os tamanhos, imprimir os tamanhos no final. Eu precisaria fazer toda hora fork.io, simply.tp, putmvar. Repetidamente, ficar repetindo isso sem parar, né? Então, basicamente o que a gente quer fazer é uma operação que a gente quer fazer e quer fazer essa operação de maneira assíncrona, né? Então, o que eu vou fazer aqui é generalizar. Faço uma ação de I.O., que isso aqui nada mais é uma ação de I.O., de maneira assíncrona e depois me devolvo o resultado, tá? Então, eu vou fazer essa generalização e para isso eu vou criar um novo tipo de dados que eu vou chamar de async, de assíncrono. O async, ele é um tipo paramétrico do tipo A, que é o tipo do retorno dessa ação assíncrona e ela tem, de certa maneira, um formato parecido com a agenda que a gente criou no vídeo anterior. É simplesmente um container para um Mvar do tipo A. E eu vou criar duas funções para esse cara assinc que eu criei. Ele vai ter um que chama assinc minúsculo que, dada uma ação monádica em I.O., devolve um async de tipo A, né? Do tipo daquele cara, daquela ação monádica que eu quero executar. E como que esse cara vai fazer? Bom, o async vai receber aqui a ação que eu quero executar e ele vai fazer o seguinte, vai criar uma nova variável igual a gente fez ali embaixo. newemptyMvar vai fazer um Fork.io e vai fazer o seguinte dentro do Fork.io ele vai colocar dentro de R aqui a resposta o resultado da ação monádica e logo em seguida ele vai colocar dentro do Mvar o resultado da ação monádica. Vou ter Mvar VAR R e depois como está dentro de A.io eu faço um return dentro de um async com a variável o Mvar que eu tenho ali dentro. Então, o que que esse async está fazendo? Ele está generalizando, ele está fazendo de uma maneira geral porque eu faço com parâmetro a ação o que eu fiz aqui na mão, né? Manualmente duas vezes. Então, eu generalizei aqui numa função. E a segunda parte do meu código aqui ele faz isso fazendo um take Mvar, né? Então, eu vou fazer de novo essa generalização aqui criando uma função wait pela minha ação assíncrona ali. Ele recebe um async de A e devolve um I.O. de A. Como é que ele funciona? Nada demais, ele simplesmente vai fazer um take Mvar do do carinha ali. Né? É... que a gente desejava ler. Então, a sync de da variável que é Mvar que eu estou trabalhando vai ser simplesmente take Mvar de Mvar. O que que ele está reclamando aqui? Ah, eu coloquei com maiúsculo aqui. Aqui, minúsculo. Aqui, pronto. Bom, beleza. Na verdade, eu vou colocar tudo minúsculo e já vai ficar claro por que eu vou colocar tudo minúsculo porque fica mais vai ficar mais claro por que daqui a pouquinho. Olha só, faltou aqui. Então, beleza. Tudo async. Então, eu tenho uma função async, wait, e essa função ela simplesmente cria uma Mvar, faz essa monática, põe o resultado lá dentro e essa outra aqui pega o valor de dentro dessa monática. Só isso. Tá? Beleza. Então, agora, olha só o que que eu posso fazer. ao invés de escrever tudo isso, que eu vou deixar comentado, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, eu quero executar de maneira síncrona, qual a ação de I.O.? Essa aqui, em pó HTTP, blá, blá, blá. Essa é a ação que eu quero executar. Aí, o resultado eu vou colocar onde, eu vou colocar aqui no assim que um. Ele me devolve um carinha do tipo assim. O A2 é a mesma coisa. Eu quero pegar e fazer essa ação de maneira assim, E agora eu posso fazer R1 weight A1 R2 weight A2. E finalmente eu posso fazer a impressão do tamanho das páginas que ela estava fazendo antes. Então, o nosso código agora ficou um pouco mais organizado. Ao invés de repetir o fork.io, boot.mvar e tal, ficou tudo escondido, né? Essa parte CREMVAR, tudo está tudo escondido dentro do Async e dentro do 8. Vamos rodar para ver se esse cara está funcionando. A menos que alguém tenha editado a página nesse intervalo que a gente fez chamada envelhecer igual. Ok, bateu, né? Quase bateu, né? Essa aqui teve alguma coisinha que mudou nessa página de uma chamada para outra. Ou, não, estão iguais, né? Eu acho que estou fazendo a chamada para a página errada. Ah, essa aqui está com o show. Então, aqui fade. Ainda bem que eu olhei estava errado. Então, stack run agora. Beleza, agora está exatamente igual estava antes. Eu, muita coincidência de alterar essas páginas justamente agora que eu estou rodando os testes, né? Bom, esse é um passo. Uma outra coisa que a gente pode querer fazer é existe uma outra versão do takeMVAR, na verdade, não a versão takeMVAR, uma outra versão que se chama readMVAR. Qual que é a diferença do takeMVAR e do readMVAR? Assim como o takeMVAR, o readMVAR também fica esperando a variável ser preenchida. Só que, quando ela tiver um valor lá dentro, ele não retira o valor lá de dentro. Então, a gente poderia substituir o wait por um readMVAR porque a gente poderia fazer o wait várias vezes, né? Se alguém já tiver lido, eu vou ler o mesmo valor novamente, né? Então, poderia fazer o wait várias vezes. Não teria esse problema de fazer o wait uma, duas, três vezes, né? Porque a mVAR não ficaria vazia. Bom, resolvemos uma parte do problema. A gente generalizou o código que a gente tinha antes. Só que a outra parte que eu falei de a gente ter essas coisas repetidas aqui e ia ter que fazer A1, A2, R1, R2, não foi resolvido ainda, né? A gente pode capturar um pouquinho melhor esse, tudo isso que a gente está fazendo, botando, por exemplo, numa lista. Então, a lista, essa aqui é a versão 2. Vou deixar comentada de novo para a gente ter o histórico, para saber de onde a gente saiu e para onde a gente foi. Eu vou ter os sites que eu quero acessar. Let, sites, vão ser isso aqui, daqui e esse cara aqui, pronto. Então, temos uma lista com os endereços que a gente quer acessar. Agora, o próximo passo que a gente tem que fazer é como é que a gente usa essas funções que a gente acabou de criar para acessar os sites e, além de tudo, acessar os sites de maneira concorrente. bom, a gente vai usar o nosso famoso MapM, né, Map monádico. MapM, se eu fizesse, por exemplo, MapM Simple HTTP em sites, isso me devolveria o que eu desejo, mas não seria feito de modo concorrente. Então, eu posso compor essa ação com a sync, né, então, a sync, ponto. HTTP, sites, isso vai me dar o resultado, né, do site, eu coloco isso dentro, por exemplo, do AS aqui, era antes A1, A2, agora AS, né, os resultados dos acessos vão ser simplesmente um MapM de weight em cima dos AS, tudo bem, e, finalmente, agora eu quero imprimir o resultado de todos eles, né, então, MapM, underscore, porque eu não quero pegar o resultado do MapM, só que é só que eu estou interessado no efeito colateral, de, dado um resultado, imprimir o comprimento desse resultado de RS. ele está aqui dando uma dica que a gente pode melhorar isso aqui, o que ele vai falar é que eu posso tirar o lambda daqui, nesse caso, porque o R é o primeiro parâmetro, que é o último coisa aqui, então, posso fazer uma eta redução, então, posso simplesmente escrever isso aqui dessa maneira e colocar esse cara aqui, né, que a gente tem, o que a gente precisa. Então, olha só, a gente partiu desse código, generalizamos o fork.io e as nvars, usando essas duas, essas duas que a gente criou, chegamos nesse código e generalizamos para uma lista de sites, não necessariamente dois, usando o MapM. então, vamos tentar rodar esse código, vamos ver o que a gente tem como resposta, está compilando, rodou e está lá o resultado, 94567 64782 que era o que a gente estava esperando já, né, então, meio que está resolvido, né, então, o nosso código, ele ficou bem mais simples, a gente saiu disso aqui, foi para isso aqui, chegou nisso aqui. Bom, por que que antes, né, eu falei que eu queria deixar isso minúsculo, desse jeito e não maiúsculo como eu tinha colocado antes? Porque esse async, ele já existe na biblioteca padrão, basta você fazer um import com current async no seu código e automaticamente você já vai ter acesso a esses caras, esse cara você não precisa definir, ele já existe, já está disponível para você usar, tá, então, vamos fazer isso. Para fazer isso, a gente vai ter que usar um outro pacote, que é o pacote async, né, então, a gente vai vir aqui e adicionar o async, e aqui no nosso, nos nossos imports, eu vou adicionar o import control concurrent async. Feito isso, eu posso simplesmente comentar isso que a gente tinha escrito, porque já não é necessário, e na hora que eu rodar eu devo ter o mesmo resultado, então, vamos ver, compilou, está executando, imprimiu o resultado, tá legal? Então, por que eu fiz tudo isso aqui? Para mostrar como é que está acontecendo por dentro, não tem nenhuma mágica por dentro, o que está fazendo é justamente isso aqui que a gente fez, e aqui a gente tem o código final, tá legal? Esse pacote control concurrent async, ele também traz uma outra coisa que é controle de erro, para caso aconteça algum erro durante essa sua ação monádica, pode ser que aconteça alguma exceção, né? Então, ela define uma outra função, que é a função, a gente já viu, a wait, né? Ela define a função wait catch. A wait catch tem o seguinte tipo, a sync de A, como a wait normal, e o resultado é um IO, assim como a wait, mas é um IO não de A, como a wait, mas é um IO de either, como exception aqui, ou seja, pode ser uma exceção ou um valor. O tipo either, ele é parecido com o tipo maybe, que a gente já está tão acostumado, a diferença é que o maybe tem um nothing, ou seja, a ausência de valor ou a falha da computação sem nenhuma outra informação adicional, e, ou um just, qualquer coisa que é um valor. O tipo either é a mesma ideia, ou ele falhou a computação, só que ele traz informações sobre qual falha aconteceu, ou o valor propriamente dito, que esse aqui poderia ser visto como um nothing, mas um nothing mais informativo, esse aqui como um just, né? Por padrão, os construtores do either são chamados left, quando dá erro, ou right, quando dá certo, né? Então, vamos definir uma nova função aqui, que vai ser a função printlain, por exemplo, porque a gente está imprimindo o comprimento aqui, né? Então, vou fazer a ação que a gente está fazendo, printlain. Então, vou fazer um printlain que ele recebe como parâmetro um either someException ou uma ByteString e devolve uma ação monárquica que é o fato de imprimir alguma coisa ou não. E aí, o printlain vai funcionar da seguinte maneira. Se ocorrer um erro, ou seja, um left, eu vou imprimir, por exemplo, url não encontrado. Na verdade, eu deveria ver qualquer exceção que está ali dentro do variável e, né? Mas eu estou sumindo aqui que o erro vai ser uma url não encontrada. Se não, se for o caso de write e aqui o valor que é o ByteString que a gente está procurando, eu vou imprimir simplesmente print de d.lain de B. Né? Bom. Ok. Então, como que a gente vai usar isso aqui? Bom, essa exceção aqui é um pouco importante o que é, né? Então, tipo A qualquer. Como que a gente vai usar isso? Bom, a gente vai alterar o nosso código para fazer o seguinte. Map, assim, simple.http dos sites que a gente quer. Map m wait catch igual a gente já fazia antes. E, no final, print len do que a gente está querendo verificar os RS. Então, basicamente, eu peguei aquela função que estava no print do len de qualquer coisa e agora eu chamo a função é... eu chamo a função printlain que já faz o tratamento caso haja uma exceção, né? o E aqui eu não uso então está reclamando que não precisa desse parênteses. Pronto. Então, se eu rodar esse cara aqui no caso padrão não deveria mudar nada o resultado deveria ser o mesmo. Então está lá. E agora se eu colocar um endereço lixo qualquer e nem parece o endereço na hora que eu rodar ele imprimiu ali o URL não encontrado. Ele sai esse 227 aqui porque eu usei o print ao invés de usar o putString, né? O ideal é usar o putString porque ele trata assentos e faz o tratamento certinho para imprimir as coisas. Vamos rodar de novo. Ó o URL não encontrado. Tá legal? Então com isso a gente viu como fazer coisas assíncronas como tratar exceções da execução de alguma coisa assíncrona e acabamos essa aula sobre concorrência. Mais informações no site da disciplina ou vocês podem procurar a gente no Discord. Até mais, pessoal!